As pessoas gostam de você, mas não querem ver você melhor que elas Isso não vai ser só hoje, vai ser sempre E não é só com você, é com todos As pessoas querem ver o teu melhor, mas nunca melhor que elas As pessoas matam sonhos porque elas não sonharam o suficiente E não correram o suficiente atrás dos seus sonhos para realizar As pessoas hoje, elas te julgam, te maltratam E às vezes querem acabar com os teus sonhos Porque elas não votaram e não conseguiram E elas não querem que você consiga Ela quer ser uma pessoa frustrada Então o que eu posso falar pra vocês é o seguinte Sonha, mas sonha alto Sofri muito Gordava quatro da mulher para ir treinar, fazer teste em outros clubes E nunca tive a oportunidade de passar Bati muitas vezes, voltei Mas nunca desisti porque As pessoas no jogador é você chegar lá e mostrar para as pessoas que você é capaz Como é que ia, cara, para um moleque de 15 anos Pô, ficar mó tempão assim longe da família Morar sozinho, estar no alojamento Sem saber se vai dar certo, se não vai Essa é a pior parte É uma das piores partes, sim Porque você sair de casa, você chega Em um ambiente que você conhece nada Mas tudo foi um aprendizado muito bom Lembro que já liguei para minha mamãe Chorando Mãe, estou com saudade Então minha mãe Filho, esse foi sempre o seu sonho Fique aí Tenta realizar ele Você já é um homem E tem que conseguir E ponto final Trabalhei muito Só eu e minha família Sabe o que a gente passou E assim, é muito trabalho É muito difícil Eu queria dedicar esse gol Para o meu irmão Meu irmão faleceu, né E eu sempre falei para ele Que o dia eu ia me tornar profissional E ajudar meu pai e minha mãe Que sempre foi o sonho dele, né Poder dar uma casa Poder ajudar meus pais, né E hoje estou muito feliz De poder fazer isso E também sobre teu passado ali Como guardador de carros Aliás, seguindo os passos do pai Como é que é o nome do teu pai? Primeiramente, boa noite O nome do meu pai é Jorge Jorge E explicar o momento De agora que eu estou vivendo É inexplicável Como algumas pessoas conhecem minha história Não foi fácil Trabalhei muito para chegar até aqui Hoje estou no Brasil Graças a Deus Perceberar sem desistir